As quatro maiores recompensas por criminosos oferecidas pelos Estados Unidos Rafael Caro Quinteiro é um narcotraficante mexicano que na década de 70 fundou o Quartel de Guadalajara Responsável por grandes remessas de drogas enviadas aos Estados Unidos, foi preso em 1985 na Costa Rica No ano de 2013 acabou libertado no México onde cumpria sua pena Porém os Estados Unidos passaram a pressionar o governo mexicano para a nova detenção de Rafa Então no ano de 2014 uma nova ordem de prisão foi emitida For agido, os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 20 milhões de dólares Para quem tivesse informações relevantes para sua captura Ele acabou sendo preso novamente em 2022 por autoridades mexicanas Nahud Ibrahim Um dos terroristas mais procurados do mundo, o indiano foi um dos responsáveis pela série de atentados à bomba na Índia Que resultou na morte de 257 pessoas e um ferimento de mais de 1.400 Além dos atentados, também é procurado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo Os Estados Unidos chegaram a oferecer uma recompensa de 25 milhões de dólares por informações que pudessem levar à sua captura Porém seu paradeiro é desconhecido até o presente momento O próximo de nossa lista é Osama Bin Laden Líder e fundador da organização Al-Qaeda Um dos responsáveis pelos atentados terroristas de 11 de setembro contra os Estados Unidos Que resultou no começo de uma verdadeira guerra contra o terrorismo No ano de 2006, os Estados Unidos chegaram a oferecer uma recompensa de 25 milhões de dólares Para quem auxiliasse a chegar ao seu paradeiro Depois de muitos anos de busca, os Estados Unidos acabou localizando o paradeiro de Bin Laden em 2011 E durante a sua captura acabou morto durante o confronto Khalid Sheikh Mohammed Foi apontado pela CIA e pelo FBI como um dos principais membros da Al-Qaeda Durante a investigação dos atentados de 11 de setembro Foi apontado como um dos principais responsáveis pela execução do plano E uma recompensa de 27 milhões de dólares foi emitida para quem tivesse informações relevantes sobre seu paradeiro Pudesse repassar as autoridades americanas Em 2003, após ser capturado no Paquistão, rapidamente foi extraditado E no momento encontra-se presa aguardando o julgamento Tem curiosidade sobre outros procurados da justiça? Deixe nos comentários que em breve faremos um novo vídeo Um forte abraço